Fala galera, Caio e Vinicius na área Hoje eu estou com meu filhote ali pegando murici Que é essa frutinha amarela Bem doce, só que tem gente que não gosta Temos aqui bastante pelo chão É, estamos catando aqui e depois vamos fazer um suco Talvez picolé E vamos fazer uma experiência hoje Como alguns não estão tão bons assim, tão 100% Nós vamos dar para as galinhas Exatamente Os melhores, daqui a pouco eu vou catar com ele Os melhores a gente vai deixar para o nosso consumo E as mais ou menos eu vou levar para as galinhas comerem E aí, será que elas vão gostar? Espere só um pouquinho que daqui a pouco a gente vai ver E aí galera, ajuda do guri aqui para pegar umas coisas aqui Pega aí pai, esse aí, isso Carambola, alguém gosta? Primeira safra aí Não tem problema não Pega essa outra aí Me dá essa aqui Pega essa aqui Não, essa outra É a outra, é a outra Que é a maior Isso Beleza Dá uma olhada aí Me dá aí Vê segurar Vê se tem mais aí Olha para cima Olha para cima Deixa que Tem demais Ó, tem uma Bem ali É, olha Pega lá Vê se tu alcança Pega nessa base bem aqui Isso Aí vem trazendo galho Isso Peguei uma Vai mais para trás Pronto Tirei Pegou a outra? Eu tiro essa? Cadê? Não, essa aí não Peguei E é isso aí galera Tem coisa melhor não Do que a gente Colher os frutos Do nosso esforço E com a ajuda Dos guris Vamos continuar aqui A procurar o que tem mais Por aqui Aí galera Graviola Eu acho que eu vou Conseguir colher Tem essas aqui Tem outras lá em cima Mas não adianta eu filmar Que não vai Não vai alcançar Não vai dar certo Bom demais Resultado do passeio da roça E olha gente Foi isso que deu Aí galera O resultado aí Da colheita Carambola Murici Ingá Acerola Aliás Jabuticaba Jabuticaba E Pitanga Jabuticaba E Pitanga Foi pouco Mas Carambola Murici Deu bem E Primeira safra aí Do pé de carambola Coisa boa viu Bom galera Devidamente separado Agora Eu vou lavar Esse aqui Depois de sacar Deixar guardado No freezer E esses aqui Eu vou levar agora Para fazer a experiência Lá com as galinhas Vamos ver se elas Gostam Beleza Bom galera Agora chegou a hora Da experiência Está aqui o Murici Tem até duas pitangas Pelo visto E estão comendo Com caroço E tudo Gostei de saber disso Olha Só que juntamente Com os Muricis Eu também trouxe Eu também trouxe umas carambolas Que eu peguei lá Vocês viram agora Então vamos botar tudo Gostei de saber disso Que elas gostam Pegou a carambola Não se perde nada Essa carambola Não foi muito aprovada Não Mas o Murici Estão mandando E mandando Com caroço E tudo Se esse papo digere milho Não vai digerir Um caroço No Murici Bom galera Valeu Valeu a experiência É isso aí E gostei muito De saber disso Que elas comem Então as mais amassadinhas Dá para a gente Jogar aqui E elas Terem uma Fonte diferente De alimento Eu gosto De fazer a variação De comida Para as bichinhas Faz bem Beleza Valeu A gente vem Fazer a experiência E ainda sai Com quatro ovos Datão quentinho Foram tirados agora É a vantagem De se criar galinha Agora é sempre Dar um jeito De economizar Com o custo Do alimento Que a ração Está um pouco cara Então se a gente Conseguir produzir Boa parte É vantagem Bom Terminando aqui De tirar Um pouquinho de areia Que ainda fica Uma pequena lavada Peraí Bento Peraí Bento E agora Botar de molho Alguns minutinhos só Uma solução aqui De água com Hidroesteril Beleza Para dar aquela Desinfetada Depois sacar E guardar Beleza Bom Agora é só guardar E quando for A vontade Ou necessidade Usar Até o final da safra Vai ter uns 30 Desse aí dentro do freezer Beleza Valeu Galera E para quem não conhece Esse aqui É o pé de Murici Nós temos três Aqui no sítio Certo Esse aqui Um outro Mais ali na frente Depois do pé de Bacuri Que é de um outro tipo Diferente desse E esse outro aqui Eu estava lendo a respeito Do Murici E tenho algumas curiosidades Ele é originário Daqui do Brasil Tem praticamente No Brasil inteiro Já são catalogados Mais de 100 espécies E dizem que é uma madeira Frágil Não acreditem Porque a gente Poldou aqui o pé de Murici Recente E a madeira dele É dura demais Eu sei porque eu meti O machado Beleza O nome Murici Vem do Tupi Guarani E significa Árvore pequena Dizem que não passa De 5 metros Eu tenho certeza Que isso aqui Vai para mais de 5 e muito Beleza Ele dá frutos Em cachos E é da família Da acerola Então é uma parte Que é interessante Ele dá os frutos Assim Nas pontas Quando eles ficam bons Eles ficam amarelos E caem E é o que a gente Estava fazendo A gente estava juntando Aqui Certo Então O ponto certo É quando eles estão no chão Aí você pode Colher E quando você colhe logo Fica pronto para o consumo Deixa um pouco E acaba ficando um pouco mais murcho Que foram os que eu coloquei Para as galinhas Beleza galera E toda vez que dá um vento Eu tinha limpado isso aqui tudo Tirado todos Mas toda vez que dá um vento Cai mais Então já temos mais alguns aqui Para levar Como esses aqui Estão novinhos Vão ser todos Preparados para fazer suco Ou picolé Então eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Vim fazer uma pequena atividade Com meu filho Que era Catar essas frutinhas aqui Primas da acerola E acabou rendendo um vídeo De fazer essa experiência Saber se as galinhas Comem ou não E como vocês viram Comeram com semente e tudo Com caroço e tudo Beleza É uma fruta que ela tem um cheiro E o gosto muito marcante E muito característico Parecido com nada Que eu conheço Certo Então muita gente gosta Muita gente não gosta Minha esposa mesmo Odeia isso aqui Tanto que na hora Que meu filho estava catando Separando os melhores Que a gente ia botar para as galinhas Ela saiu da mesa Ela estava almoçando na hora E ainda ficou até zangada Mas faz parte Espero que tenham gostado Mais um vídeo aí Do canal Caio Vinícius E até a nossa próxima aventura Beleza? Valeu!